Delegacia Regional, ocorrência sendo registrada neste momento, olha a viatura chegando aqui para fazer a apresentação de um homem e uma abordagem que aconteceu ali na estrada da Bela Vista. Duas pessoas estavam dentro deste veículo, que está aqui na delegacia, e um dos passageiros que estava dentro do veículo acabou se alterando lá com os policiais no momento da abordagem. Ele aparenta ter ingerido bebida alcoólica e nós vamos tentar conversar com ele aqui na delegacia depois da sua condução, né? Ele está aqui bastante nervoso, né? E nós vamos tentar conversar com ele aqui. Vem comigo. O que é que aconteceu aí, Márcio? Não, o cara me abordou aí meu tio lá atrás de boto. O cara foi a polícia, sem fazer nada. Por nada. Nadinha. Nadinha. Você estava tomando, né? Bebendo? Era. E eu sou o passageiro, o cara me deu um brejo. Você está aqui, olha, bastante alterado aí. Alterado de que? Aproveitei dessa situação aí. É revoltado. Está revoltado por quê? Não. Para aí, para aí, para aí, para aí. Não, não, não. Para aí, para aí, para aí. Ei, não tem nada. Para aí, para aí, para aí. Você só gosta de cachaça, rapaz. Só cachaçada, né? É, rapaz. Eu não estava nem dirigindo, rapaz. Ah, beleza. Para com isso, rapaz. ficou. É, rapaz. Obrigado.